Por volta das 18 horas de sexta-feira, uma caminhonete L200 com placas de Palmas, conduzidas por Lucas Hartkopf, de 20 anos, trafegava entre Cleveland e Palmas, na PR-280. Acabou batendo no rodado dianteiro de um caminhão que vinha na direção contrária. Segundo o motorista da carreta, o jovem perdeu o controle da direção, rodou pelo menos duas vezes na pista até colidir em seu caminhão. Com a força da batida, o caminhão caiu num barranco. O motorista da L200 morreu na hora. Já o caminhoneiro nada sofreu. A gente foi acionado na parte da tarde para verificar a situação do acidente, notando se tinha já uma vítima em óbito, já sem sinais vitais. e constatado o óbito pelo pessoal do SAMU, só restava a retirada do corpo. Então a gente regressou para o quartel, esperou o trabalho da Polícia Científica e, posteriormente, veio aqui para a retirada do corpo das ferragens. Nesta ocorrência, além do Corpo de Bombeiros, prestou apoio à Defesa Civil, Polícia Científica, Polícia Militar e IML.